Olá pessoal, eu sou o Dr.K e vou dar uma super dica sobre aquecimento de um Ford K Esse carro maravilhoso com motor Z-Tec, nós já temos dois vídeos dele Mostrando aí uma chuta de cabeçote queimada e tudo mais Só você procurar um pouco mais pra trás aí, dois dias atrás Nossa postagem tem já um vídeo dessa chuta de cabeçote que tá com ruído e tudo mais, tá? Mas eu quero dar uma outra dica, tá vendo esse tubo aqui, ó? Olha o lado de cá entupido, do lado de cá parcialmente entupido, tá vendo? Esse lado obstruído, tá? Esse Tzinho aqui vai interligado nas mangueiras que saem aqui da válvula termostática do carro Ligado no elevatório, tem um Tzinho, tá? Dessas duas mangueiras aqui, ok? Conforme que você possa estar sempre, quando for fazer uma troca de aditivo de água desse carro Você possa olhar esse T pra ver se ele não tá entupido, tá? De um lado ele tá entupido, o ar do sistema não sai e o carro anda aí aquecendo, tá? Então, se você tem um problema aí de aquecimento no Ford e cai e não resolve Lembra de ver o Tzinho que vai entre as mangueiras aqui finas que saem na válvula termostática do reservatório, ok? Uma dica super legal do Fiesta, já tem vários vídeos de um lipezinho, de um redutorzinho Que vai da mangueira no Fiesta, o reservatório vai ali, tem uma mangueirinha fina que vem aqui e entra na válvula termostática E dentro dessa mangueira tem os redutores, esse redutor também top aqui, tá vendo? Essa massa que tem aqui, ó, vou pegar aqui com a unha, ó, tá vendo? Essa massa aqui é puro sedimentação de pó de ferrugem, de oxidação Simplesmente porque a água venceu, tá vendo o reservatório amarelo? Venceu ali o líquido de arrefecimento e o pessoal não trocou a água mais o aditivo e acabou criando corrosão natural E essa oxidação gera esse pó e esse pó vai entupindo tudo Inclusive esse radiador aqui, nós vamos tirar ele aqui pra examinar Provavelmente tá cheio de pó de ferrugem aqui, sedimentado também nas partes baixas do radiador O que também vai obstruir, tá bom? Então, usa aditivo orgânico na proporção correta, aditivo concentrado, tá? O aditivo que a Ford tá usando da marca VURT é importado Não usa aditivos de embalagem bonitinha Se ele é orgânico, concentrado na proporção correta Que o fabricante do carro indica, beleza Agora, esses aditivos sintéticos aí eu não recomendo, tá? Tem muita porcaria no mercado, tá bom? Em toda profissão, em todo setor, sempre tem coisas de baixa qualidade É até aditivo d'água do radiador também Então, aditivo orgânico, tá bom? Esse carro é show, é vítima de mal concentração, de falta de manutenção, tá bom? Valeu! Entra no nosso canal, doutorcarro.com.br Aliás, nosso site No nosso canal você clica aqui, se inscreve e conhece nossos DVDs Você vai adorar, tem DVD pra leigo e DVD pra profissional Junta de cabeçote Cuida do aditivo Ela dura mais